O Pai do Filho e do Espírito Santo Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Caros católicos, aproveitemos que hoje é o dia da natividade de Nossa Senhora Para honrar Maria Santíssima E honrá-la tratando da natureza do culto Que lhe deve ser tributado Para podermos ser bons e fiéis filhos dela Trataremos então do tipo de culto que é devido a Nossa Senhora Veremos que é um culto denominado de hiperdulia E que é um culto de veneração, de amor, de gratidão De invocação, de imitação, de escravidão à Nossa Senhora O culto, segundo a definição de São João Damasceno É o reconhecimento da excelência de quem é cultuado Com a consequente submissão a ele Nossa Senhora pode ser então cultuada religiosamente Pois possui grande excelência E nos é muito superior na ordem da graça Cultuá-la nada mais é do que reconhecer Que Deus fez nela maravilhas Maravilhas que superam todas as maravilhas Concedidas às criaturas A natureza do culto Depende da natureza da excelência Ora, Deus tem uma excelência infinita Ele é o criador de todas as coisas Infinitamente perfeito A Deus se deve o culto de latria De adoração De total submissão à sua onipotência O culto de latria é exclusivo para Deus Adorar uma criatura no sentido estrito Ou no sentido preciso da palavra É cometer um pecado gravíssimo de idolatria Aos santos, consequentemente É devido um culto de outra natureza Chamado de culto de dulia De veneração Em virtude da excelência sobrenatural que possuem Quer dizer, em virtude da santidade que possuem Da união profunda e definitiva que possuem Com a Santíssima Trindade Aos santos é devido tal culto Pelo que possuem de Deus Pela graça que possuem Pelas virtudes que possuem Pela caridade que possuem Contar o culto não somente é lícito Mas é também muito útil e conveniente Invocar e reverenciar os santos Esse culto aos santos É doutrina de fé E mandado pela igreja Nossa Senhora tem, por um lado Uma excelência infinitamente inferior a Deus A nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Senhora é uma criatura Ainda que seja a criatura mais perfeita A Nossa Senhora não pode se prestar Evidentemente Um culto de latria De adoração Por outro lado, Nossa Senhora está muito acima Dos outros santos e mesmo dos anjos Sua excelência supera a excelência de todos os santos e anjos juntos Portanto, a Maria Santíssima é devido a um culto especial Particular, denominado hiperdulia Que se distingue do culto de dulia devido aos santos Pelo grau, em virtude da santidade e excelência particulares da Santíssima Virgem Todavia, o culto à Nossa Senhora é distinto do culto aos santos Não somente em grau, mas também em sua natureza Pois a dignidade de Maria não é simplesmente a dignidade da santidade Mas é a dignidade da Mãe de Deus O que a coloca na ordem da união hipostática Ainda que de modo relativo somente Assim, o culto devido à Nossa Senhora É o culto de hiperdulia Um culto que é infinitamente inferior ao culto devido a Deus Mas que é muito superior ao simples culto de dulia devido aos santos E isso em virtude da santidade extraordinária de Nossa Senhora E de sua maternidade divina Nada mais falso, portanto, do que a acusação dos protestantes Que dizem que os católicos adoram Nossa Senhora Santo Epifânio já dizia Maria seja honrada, Deus adorado Esse culto devido à Nossa Senhora, caros católicos Deve se expressar com cinco atos principais Atos de veneração pela excelência e dignidade quase infinitas da Mãe de Deus Atos de amor, porque além de ser Mãe de Deus É também Nossa Mãe Atos de gratidão, porque é Nossa Corredentora Atos de invocação, porque ela é a medianeira de todas as graças Finalmente, o culto de Nossa Senhora Deve incluir também a imitação por causa da excelência de suas virtudes A esses cinco atos devemos também à Nossa Senhora um singular culto de escravidão Pois ela é a rainha do céu e da terra Desse culto de escravidão, porém, falaremos em outra oportunidade Com a veneração reconhecemos a excelência e superioridade de Nossa Senhora Essa veneração deve ser interior, estimando as qualidades dela com a mente E honrando-a com a vontade Quer dizer, dando testemunho de sua excelência E deve ser também uma veneração exterior Com as práticas piedosas estabelecidas para esse fim Sejam elas públicas ou privadas Individuais ou sociais Litúrgicas ou extralitúrgicas Assim, poderemos nos associar à veneração Manifestada pelo anjo Gabriel Por Santa Isabel E a profecia feita por Nossa Senhora De que todas as gerações a chamariam bem-aventurada Se cumprirá E sabemos bem que a honra do filho está em grande parte na mãe Assim, quando veneramos Maria Seu filho é também estimado e honrado Com amor retribuímos a Maria sua maternidade espiritual para conosco Foi ela que nos trouxe ao mundo o princípio da graça Que é nosso Senhor O Espírito Santo usa Nossa Senhora como instrumento para nos transmitir as graças Ela, portanto, nos gera para a graça em certo sentido Ela é realmente nossa mãe Ela também nos ajuda e nos conduz pelo bom caminho como toda boa mãe A Sagrada Escritura nos manda honrar pai e mãe naturais Quanto mais honrada deve ser, então, nossa mãe na ordem da graça Devemos também reconhecer em Maria a mais santa das criaturas E devemos amar em Maria esse bem imenso Essa grande santidade Essa profunda união com o nosso Senhor O amor nos faz desejar o bem do amado Ele nos manda fazer tudo o que agrada ao ser amado E nos proíbe tudo o que desagrada ao ser amado Assim, esse amor filial profundo à Nossa Senhora Deve ser traduzido em obras A prova do amor são as obras Nos diz São Gregório Magno Portanto, esse amor à Nossa Senhora Deve nos levar à prática dos mandamentos Das virtudes e deve nos afastar de tudo o que ofende a Nossa Senhora Quer dizer, do pecado e daquilo que nos leva ao pecado Amando assim, Nossa Senhora Amaremos também Cristo Pois só é agradável à Nossa Senhora Aquilo que é agradável ao Seu Filho Da mesma forma, tudo o que desagrada a Cristo Desagrada a Maria Esse amor à Nossa Senhora É o centro, o coração do culto à Maria Santíssima Com a gratidão, damos aquilo que é devido aos nossos benfeitores A gratidão de que nos fala hoje o Evangelho Tem três graus O primeiro é reconhecer o benefício recebido O segundo é agradecer com palavras E o terceiro é retribuir os benefícios com obras Depois da Santíssima Trindade Depois do Verbo Encarnado que nos redimiu Maria Santíssima é a nossa maior benfeitora A maior benfeitora do gênero humano Sobretudo por sua qualidade de co-redentora ao pé da cruz Quão grande deve ser nossa gratidão para com Maria Que ofereceu seu divino Filho para o perdão de nossos pecados E que aceitou ter sua alma transpassada pela espada Para que fôssemos redimidos Com grande generosidade Nossa Senhora nos entregou o maior bem que existe Ela nos entregou nosso Senhor Assim devemos ser gratos a tão boa mãe e co-redentora Devemos ser gratos interiormente Considerando os incalculáveis benefícios Que Maria nos fez e faz Devemos ser gratos exteriormente com palavras Louvando-a e agradecendo incessantemente Pois dado o tamanho do benefício Nunca conseguiremos manifestar a nossa gratidão devidamente Devemos ser gratos externamente com as obras Retribuindo tantos benefícios e sacrifícios Com alguns sacrifícios Sobretudo oferecendo-nos a nós mesmos A Maria Santíssima Para que ela nos conduza com segurança Até seu Filho Devemos retribuir com uma vida de santidade Muitas vezes nos esquecemos De agradecer devidamente a Maria Por todos os benefícios Que ela nos deu e dá Com a invocação, caros católicos Reconhecemos que Nossa Senhora É, por vontade divina, a medianeira de todas as graças Assim devemos a ela um culto de grande confiança Devemos recorrer a Maria E invocá-la em toda necessidade espiritual e material Devemos recorrer a ela e invocá-la completamente seguros De que seremos sempre ouvidos Se a graça solicitada é necessária Ou bem conveniente para a nossa salvação Devemos recorrer a ela sempre Nas dúvidas para que nos esclareça Nos extravios para que voltemos para o bom caminho Nas tentações para que nos ajude Nas fraquezas para que nos fortaleça Nas quedas para que nos levante Nas desolações para que nos anime Nas cruzes e trabalhos para que nos console Sempre e em todo lugar Devemos recorrer a Maria Como a melhor das mães Aquela que entregou seu próprio filho Para nos salvar Não recusará interceder por nós O Evangelho nas bodas de Caná Nos indica a confiança com que devemos nos dirigir a Maria Ela intercede pelos noivos sem que eles tenham pedido Pois os noivos nem sequer sabiam que faltava vinho Não sabiam que precisavam daquela graça Se Nossa Senhora nos ajuda quando não pedimos Imaginemos o que faz quando recorremos a ela Com grande confiança e humildade Nossa Senhora conhece bem nossas necessidades Ela pode nos conceder sua ajuda e quer nos ajudar Não precisamos de mais nada para correr a Nossa Senhora Com a imitação, caros católicos Reconhecemos na Mãe de Deus O modelo e o exemplo perfeitíssimo De todas as virtudes Para cultuar adequadamente Nossa Senhora Devemos imitá-la Reproduzindo em nossa vida As virtudes de Maria No pensar, no falar, no agir Enfim, em todas as coisas A imitação de uma pessoa É um verdadeiro culto a ela Porque a tomando como modelo Reconhecemos a sua excelência E superioridade moral E nossa submissão a ela Toda a virtude de Maria Está resumida naquela famosa frase Fiat mic secundum verbum tuuma Faça-se em mim Segundo a vossa palavra A raiz das perfeições de Nossa Senhora Está na sua perfeita conformidade Com a vontade de Deus Devemos então nós buscar imitar Essa conformidade total Com a vontade divina E Maria é um modelo sublime E acessível a todos Como dizia o Papa Leão XIII O Papa dizia A bondade e a providência divina Nos deu em Maria O modelo de todas as virtudes Um modelo todo feito para nós Porque considerando-a e contemplando-a As nossas almas já não ficam ofuscadas Pelos fulgores da divindade Senão que atraídas pelos vínculos íntimos De uma comum natureza Com maior confiança Se esforçarão por imitá-la Se amparadas pelo seu eficaz auxílio Nós nos dedicarmos com todas as nossas forças A esta obra de imitá-la Certamente conseguiremos reproduzir em nós Ao menos algum traço De tão grande virtude E santidade E depois de havermos imitado A sua admirável conformidade Com a divina vontade Poderemos juntar-nos a ela No céu Até aqui O Santo Padre O Papa Assim o culto perfeito A Nossa Senhora Supõe o firme propósito De imitá-la A devoção a Maria Deve ser uma devoção de veneração Uma devoção de amor Uma devoção de gratidão De invocação E uma devoção de imitação A devoção a Nossa Senhora Nesses atos E em todos os atos Deve ser sempre uma devoção interior Quer dizer que realmente brota Do reconhecimento de suas perfeições Que brota do desejo de honrá-la E do desejo de nos submetermos A grandeza dela A devoção Também deve ser terna Isto é, cheia de confiança Como uma criança Confia em sua mãe A devoção a Nossa Senhora Deve ser uma devoção santa Que tem por objetivo Evitar todo o pecado E imitar as virtudes de Maria Principalmente Sua humildade profunda Sua fé vivíssima Sua obediência Sua oração contínua Seu recolhimento Sua mortificação Sua pureza divina Sua esperança firmíssima Sua caridade ardente Sua paciência heroica Sua sabedoria celestial Sua temperança A devoção a Nossa Senhora Caros católicos Deve ser igualmente constante Quer dizer Deve ser uma devoção Que consolida Nossa alma no bem E que nos dá forças Para não abandonarmos facilmente As práticas devocionais E a prática da virtude A devoção a Nossa Senhora Dá a alma A constância E o ânimo No combate Contra o mundo A carne E o demônio A devoção a Nossa Senhora Deve ser ainda Uma devoção Desinteressada Tendo como principal motivo Não os benefícios Que recebemos Mas sim As perfeições De Nossa Senhora A excelência dela A santidade dela A sua profunda união De ter confiança E imitá-la Em todas as virtudes E peçamos a ela mesma Que nos ensine Essa devoção E fica claro Que se fizermos Tudo isso Caminharemos rapidamente E com segurança Para Nosso Senhor Jesus Cristo Para a união Com Cristo União Que deve ser o fim De toda e qualquer devoção Quem honra a mãe Honra o filho Quem desagrada a mãe E a ofende Desagrada o filho E o ofende Quem agrada a mãe Agrada o filho Quem ama a mãe Ama o filho Nossa Senhora E seu divino filho Não estão jamais Separados Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo Amém 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 beaucoup